Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar mais novas informações sobre a sequência de Missão Cegonha. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Segundo o Animation Magazine, entrando no mercado cinematográfico europeu, a empresa End Salles com a sede em Paris lançou o teaser trailer oficial de Richard the Stork 2, Dirigido por Matt Tang e Benjamin Koubek, o filme terá sua estreia no mercado na EFM em Berlim, que foi entre 16 e 22 de fevereiro deste ano. Espera-se que agite as penas entre os compradores, já que as pré-vendas já estão fechadas em mais de 20 territórios. Produzido pela Kedusen Pictures e co-produzido por Walking the Dog e The Seas Kling. O filme é uma continuação de Missão Cegonha ou no original Richard the Stork, lançado na América do Norte como A Stock Journal e também conhecido como Little Birds Big Adventure. Foi amplamente distribuído em todo o mundo, vendido para 155 países e arrecadou mais de 20 milhões de dólares em todo o mundo. A End Salles é também conhecida por Minha Vida de Abobrinha, o filme de destaque indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, que foi vendido em mais de 80 territórios. A empresa se concentra cada vez mais na aquisição de animação de grande orçamento, mas continua a apoiar filmes de animação artísticos de prestígio. A sinopse do filme é o seguinte, Richard, o ousado pardal que foi adotado por uma família de cegonhas, está passando o inverno no Grande Lago, no norte da África, quando percebe que não será ele quem conduzirá o rebanho de volta para o norte. Portanto, ele foge para viajar por conta própria. Em sua jornada, ele conhece Samia e seu bando de pardais, que estão sendo mantidos em cativeiro por malvados marabus, sobre o controle do ganancioso pavão zamano. A única chance de liberdade para os pardais é resolver o enigma, encontrar a grande joia, que exigirá trabalho em equipe, confiança e, acima de tudo, habilidades aprendidas com as cegonhas, também conhecidas como habilidades de esporque. Que é uma abreviação de Sparrow, que é pardal em inglês, e Stork, que é cegonha em inglês, ou seja, pardal e cegonha. A sequência apresentará uma partitura composta por Eric Neveus, conhecido por Polly Sensen e Nicholas on Holiday, juntamente com as canções originais escritas pelo compositor canadense Mock, mais conhecido como Dominique Salolle. O filme está programado para ser lançado nos cinemas na Alemanha em 23 de março, com Wild Band Germany. A Paradis Filmes seguirá com o lançamento na França em 12 de abril, seguido por um lançamento nos cinemas noruegueses, com SF Studios. Em 21 de abril, Richard The Stork 2 foi produzido no estúdio de animação Walk the Dog na Bélgica. Me deu filmes em Hailey, Alemanha, bem como no Aparete Studio, em Bergen, e Nordisk Filmes Shortcut, em Oslo, Noruega. O filme é co-produzido com BNP Paribas, Fortes Filmes de Finanças, Medifoldet, Zephyr, Nordischer Rund Funk, Magellan Filmes, Senator Film Production. Em colaboração com o Nordisk Filmes Shortcut, Oslo, a produção recebeu apoio do German Federal Film Fund, German Federal Film Board, Federal Governance, Comissionaire for Culture and Media, Curatorium, Jürgen Dutcher Film, Mitter Dutche, Medien for the Rund, Medien Board, Berlin Brandenburg, Detachet of the Brandenburg, Scream Flanders, Scream Brazels, Flanders Audiovisual Fund, Bermark Envy, Nordrhein Film Institute e Creative Europe. O filme Richard The Stork 2, ou Missão Cegonha 2, não tem previsão de estreia aqui no Brasil. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e escreva aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!